A privatização das escolas públicas e das faculdades públicas. Foi isso que está motivando a nossa ocupação e a ocupação no Estado inteiro. Então essa é a nossa principal pauta, a questão da privatização. Nós também temos a questão da descarga, que é uma coisa que sempre está dando problema. As salas de aula, a gente estava com 32 alunos em uma sala muito pequena, não tinha espaço, não tinha ar-condicionado. A logística da ocupação do Protássio Alves, ela está funcionando de forma agrupada com todos os gregos estudantis das outras escolas. Aqui ficam os dormitórios, esse é o dormitório dos meninos. Eles ficam acompanhados por um professor. E aqui é o dormitório das meninas, também dormem sempre acompanhadas por uma professora. E aqui é o dormitório dos meninos.